Olá, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida, e hoje eu quero fazer um pedido a todos e todas para que cada um faça a sua parte. Vocês estão acompanhando o drama dessa pandemia do coronavírus e tudo que ela está escancarando, em especial a carência de recursos para a área de saúde pública, a falta de leitos, apenas 10% dos municípios brasileiros possuem leitos de UTI. Estão sendo improvisados leitos em hospitais de campanha, construídos em estádios, escolas, etc. Faltam materiais de proteção, não temos material suficiente nem para os profissionais de saúde. Faltam equipamentos como respiradores, faltam materiais para pesquisas. Aliás, essa área de ciência, tecnologia, educação e pesquisa tem sofrido cortes. Desde a emenda do teto, então, esses cortes pioraram. E agora, essa pandemia está escancarando a necessidade de recursos para todas essas áreas. Há também uma carência enorme de recursos na área de assistência social. Muitas pessoas estão perdendo empregos informais, aqueles que sequer possuíam uma atividade, estão correndo risco de vida, não tem como sobreviver. O auxílio de R$ 600,00 que o Congresso Nacional aprovou é um passo importante que vai socorrer aquelas pessoas muito pobres que recebem até meio salário mínimo por mês. R$ 522,00 atualmente. A chefe de família que cuida sozinha da casa poderá receber até R$ 1.200,00. Mas a maioria das pessoas vão receber até R$ 600,00 e por família não poderá passar de R$ 1.200,00. É importante ressaltar que esses R$ 600,00 sequer alcançam o valor do salário mínimo do país. Por outro lado, já foi liberado R$ 1.200,00 bilhões de reais pelo Banco Central para o sistema financeiro. Sem necessidade de limite, sem necessidade de comprovar nada. Já está liberado. Com a desculpa de que eles iriam aumentar a liquidez e jogar mais recursos na economia. Mas não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo as dificuldades das pessoas acessarem o crédito e o aumento dos juros. Além disso, o privilégio financeiro é imenso. Todo ano no Brasil, o sistema da dívida consome cerca de 40% dos recursos do orçamento federal. É por isso que nós estamos colocando um chamado à participação de todas as pessoas. Uma petição pública que vocês poderão assinar para suspender o pagamento desses juros e encargos da dívida pública. Quem vive de juros pode esperar. Já ganhou a vida toda os maiores juros pagos no planeta. Numa hora dessa de pandemia, esses que recebem os juros e encargos da dívida podem esperar para que os recursos sejam aplicados nas áreas relevantes de interesse da sociedade. Saúde pública, educação e pesquisa, assistência social e outras. Então, acessem essa petição em nossa página auditoriacidadam.org.br. Está lá em destaque. E pressione as autoridades do país pela instalação imediata de completa auditoria dessa dívida e suspensão imediata de seus pagamentos. Como eu disse, bancos, especuladores, rentistas podem esperar. Aquelas pessoas que vivem de salário ou que sequer possuem alguma renda, não. E se tiverem a suspensão de seu rendimento, correm risco de vida. Nessa petição pública, vamos pressionar as autoridades alertando que o governo não precisa de forma alguma cortar salários, seja da iniciativa privada ou de setor público nesse momento. Temos mais de 4 trilhões em caixa. Mais de 1 trilhão e 300 bilhões na conta única do Tesouro Nacional. Cerca de 1 trilhão no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E mais de 1 trilhão e 700 bilhões em reservas internacionais. Toda essa montanha de dinheiro, mais de 4 trilhões, está reservada justamente para dar segurança aos detentores de títulos da dívida pública. Essa dívida, sobre a qual já foram feitas investigações e comprovadas diversas ilegalidades e ilegitimidades, mas ela nunca passou pela completa auditoria integral como manda a Constituição Federal. Artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias. É preciso instalar essa auditoria para identificar de pronto quem são os beneficiários dessa dívida. Porque o governo gosta de falar, os liberais também, de que fazer auditoria vai prejudicar os pequenos. Mentira! O Tesouro Direto não corresponde nem a 1% do total de títulos da dívida pública. Então, uma das primeiras tarefas da auditoria será justamente segregar os seus beneficiários, os mecanismos que geram dívida e que sequer deveriam estar na conta da dívida pública. Nós temos que fazer essa auditoria, suspender os pagamentos dessa dívida para priorizar o que tem que ser priorizado neste momento, a vida das pessoas e também socorrer a economia com esse dinheiro e não somente aos bancos. Temos também que instalar imediatamente a completa auditoria dessa dívida com participação social para suspender os pagamentos e destinar os recursos para socorrer essa pandemia do coronavírus. Faça a sua parte, assine e compartilhe essa petição pública muito grata.